Te perdoo por quereres me ver, aprendendo a mentir. Te perdoo por contares minhas horas, nas minhas demoras. Por aí te perdoo, te perdoo por que choras quando eu choro de rir. Te perdoo por ti trair. Te perdoo por contares minhas horas, nas minhas horas, nas minhas horas, nas minhas horas.